Música 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 Aplausos Aplausos É isso Tudou Tudou Toca É a da garbage Aplausos Aplausos Espera a mão Está na garot NY Ucrã Sous-titrage Société Radio-Canada Agora não! Um, dois, um, dois. E até lá atirei! Agora não, bota o pessoal! Para a festa, não! Fora! 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 Socorreto! 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 Socorreu! O coração cheiro! Socorreu! Caridelão! Não! Não, não vai correr, não vai correr. São dois! São dois! Vai vir, dois! Mas d'e bom, d'e bom! Vamos lá, D! Deite! Ei! Deite! 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 F helam! F helam! F helam! F helam! Mulh huam! Manitura Briga! Liar huam! A CIDADE NO BRASIL 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 E o mesmo grupo de decisão dividida é o Córden Azul. E o mesmo grupo de decisão dividida é o Córden Azul. E o mesmo grupo de decisão dividida é o Córden.